Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago pra vocês essa xuxinha de cabelo em crochê. Olha que linda! Pra gente fazer um penteado, amarrar o cabelo, fica super bonito o nosso penteado com essa xuxinha de cabelo em crochê. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal Nubia Cruz Crochê, compartilha o link pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Agora a gente vai pra nossa frase do dia, que é a seguinte. Lembre-se de olhar pra cima e não para baixo. Tente superar o que parece impossível. É isso aí, galera do YouTube! Bora pra nossa videoaula? Bora! Agora! Turma, eu começo nossos trabalhos com uma agulha 3.5, meu fio princesa na cor lilás e uma xuxinha de cabelo. Nós vamos fazer a xuxinha de cabelo em crochê bem fácil, tá? Então, vamos lá. Pra trabalhar a xuxinha, eu separei um pouco do fio pra cá, porque a gente vai utilizar o fio duplo, que é pra ficar melhor, não ser tão fininha e render logo o trabalho. Vocês podem fazer, ó, gente, pra dar de presente, pra vender. Vende muito, né? Quem não quer uma xuxinha assim, feita com um crochê? Aí eu dou essa laçadinha inicial, deixa eu puxar mais pra cá, né? E começo a preencher com pontos baixos. Eu posso esconder sempre o fio. Olha aí como a gente vai fazer. Deixa eu abaixar mais aqui. A gente vai colocando pontos baixos. Depois a gente vai colocar pontos leques. Vai ficar bem lindinha a nossa xuxinha de cabelo, feita em crochê. Tá vendo? Ó, como eu tô trabalhando com fio duplo, fio princesa. Essa é a lilás. Olha como vai ficando legal. Geralmente eu uso a preta, gente, pra fazer. Mas, como eu não tinha, eu usei essa azul mesmo. Mas como vai revestir, não vai dar nem pra ver. Pode ser qualquer uma. Pode ser também aquelas meia calça que não tá mais usando, né? Que rasgou. A gente pode pegar, revestir a meia calça ali. Dá pra fazer muitas, fazer várias. É que eu não tenho nenhuma meia calça por aqui. Quando eu tiver... Aí eu vou mostrar pra vocês como faz com a meia calça. Minha calça que a gente vai jogar fora, né? É um material reciclado com crochê. Fica bem legal. Quantos pontos baixos, turma? Eu não tô contando, tá? Eu tô preenchendo aqui a minha xuxinha. E eu não estou contando quantos pontos baixos eu estou colocando. Olha aí como tá ficando. Depende do tamanho do elástico, né? Quem quiser fazer também com o elástico dá certo. Vou desenhar aqui a minha linha. Vamos continuar preenchendo. Quanto mais a gente preencher, melhor é, ó, gente. Então, vai apertando assim pra ficar bem juntinho e ficar bem bonitinho, ó. Vocês viram que eu apertei? Então, vai ficar bem cheinho de pontos baixos e não aparecer o elástico. Então, vamos lá. Continuando. Continuando fazendo pontos baixos. Então, vocês viram aí como é o esquema preenchendo em pontos baixos, né? Eu vou preencher toda a minha aqui, xuxinha. Daqui um pouco eu mostro pra vocês como ficou, porque a gente ainda vai fazer o acabamento em volta dela. Não tá ficando. Vou fazer a minha e já vou. Olha só, eu revesti com ponto baixo. Agora, eu venho aqui, corto meu fio, arremato, queimo as pontinhas, que é pra não ficar aparecendo esses fios aqui. Eu vou queimar. Já mostro pra vocês. Turma, agora que eu já revesti todo com o ponto baixo, eu vou pegar um fio só. Não precisa trabalhar com os dois agora, porque a gente vai... E aí, a agulha também vai mudar. A agulha é 1.5. Então, eu vou vir aqui e amarrar o meu fio e começar a trabalhar pontos leques. Isso mesmo, ponto leque, amarro o meu fio. E aí, eu começo a trabalhar o ponto leque. Ponto leque, eu subo as três correntinhas. Deixa eu abaixar mais pra vocês verem melhor. Uma, duas, três correntinhas. Aí, no mesmo buraquinho, a gente faz um ponto alto, outro ponto alto. Três pontos altos. Três correntinhas. Três pontos altos. Aqui, gente, tô assuprando, tem uma mosca aqui. Um. Dois. Três. Então, eu fiz aqui um ponto leque. Fiz um ponto leque. Aqui, eu pulo um, dois. No terceiro ponto baixo, eu faço novamente o ponto leque. Por que, turma, eu vou fazer ponto leque perto do ponto leque? Pra ficar embabadando. É isso mesmo. Agora, a gente tem que fazer um crochê aqui e embabar. Pra ficar embabadando e ficar bem bonitinho aqui a nossa chuchinha de cabelo em crochê. Então, embabadando, eu fiz três pontos altos, três correntinhas. Três pontos altos. E é o nosso famoso ponto leque. Pulo um, a duas, na terceira. Correntinha. Faço um ponto alto. Dois. Três. Um, dois, três. De novo. Pulo um, dois, na terceira. Três. Vamos lá continuar. Fazer os pontinhos leques. Três correntinhas. Três pontos altos no mesmo buraquinho. Três. Vou alaçada. Pulo um, dois, no terceiro buraquinho. O mesmo esquema. Olha como vai ficando. É pra embabadar, tá, gente? Vai embabadar mesmo. É normal. Que é pra ficar bem bonitinha, hein, a nossa... Eu vou fazer nessa volta todinha. Eu venho finalizando, mostrando como ficou. Turma, ficando assim. Olha só que graça que ficou. Até que não embabadou muito, né, turma? Então, se vocês quiserem sempre fazer mais pertinho ainda, pode fazer. Aqui eu vou finalizar cortando. Eu finalizo cortando. Tem uma pontinha com a ajuda do... Do isqueiro. E tá pronta a nossa xuxinha de cabelo. Olha como vai ficar legal, ó. Amarrada. Aí fica assim todo esse crochê, né? Em volta do cabelo. Ó, dá pra fazer um penteado e colocar a xuxinha de... De crochê. Fica super bonita. Ficando o resultado final. Esse aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever. Se inscrevam também no canal Nubia Cruz Barradinhos. Vou deixar o link na descrição do vídeo. É isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Que dá pra dar três voltas aí. Fica bem... Fofinha. Tchau, turma. Valeu.